A ideia é, o que faz um Product Manager? Será que o Product Manager realmente deveria ganhar mais que um Product Owner? Será que é promoção? Então, uma das primeiras perguntas que eu acho, independente do que vocês responderam, passar de Product Owner para Product Manager é uma promoção? É um aumento de cargo, de responsabilidade, de salário? O que você acha, Laguna? Eu acho que é um aumento de responsabilidade. No sentido de que a sua zona de influência é maior. Como um Product Owner, você tem um time para trabalhar e você é dono de um produto, de uma parte ali, onde esse time cuida e é responsável. Com o Product Manager, você vai ter que... Vários times, provavelmente, respondendo para você e você vai ter que azeitar a relação entre esses times e resolver conflitos que possam aparecer entre eles para colocar numa visão mais estratégica. Então, eu acho que é um papel mais estratégico, mais relacionado com o resultado de negócio no ponto de vista organizacional. Eu acho que aumenta a responsabilidade, nesse sentido, é uma promoção. Não necessariamente, e aí eu acho que é a peguinha, aumenta a autonomia, ele aumenta a responsabilidade. Agora, são autonomias em níveis diferentes. O Product Owner tem autonomia sobre o seu produto e, de certa forma, ele tem que atender àquilo que vem solicitado, os resultados que ele tem que atender que foram definidos no nível mais acima. O Product Manager tem autonomia no outro nível, mas não no detalhe ali onde o Product Owner está acompanhando. Então, eu acho que... Eu tenho dúvida se dá mais autonomia, se dá mais responsabilidade, dá uma visão um pouco mais sistêmica das coisas, exige uma visão um pouco mais sistêmica, um compromisso um pouco mais com o resultado de negócio. A autonomia eu tenho lá. As minhas dificuldades e, nesse cenário que você colocou, inclusive, pode ser que ele vai virar... Continua sendo o boi de luxo, mas agora o boi de luxo dos diretores. Então, é o cenário que você coloca ali, sempre para dar uma complicada. Se ele, de fato, vai conseguir ser Product Manager. Esse vídeo que você está vendo é um dos cortes do Papo de P.O., que é a nossa live que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Você pode participar pelo chat e você também pode ver as lives gravadas ou os cortes do Papo de P.O. Todos os cortes estão disponíveis na nossa Biblioteca do P.O. Nesse link aqui, biblioteca-do-p.o.r-sabino-cursos.com.br. Boa. Meu amigo Carlos, autonomia nas empresas, autonomia é um negócio bem complicado, mas responsabilidade normalmente significa financeiro também. Então, mais responsabilidade normalmente significa mais ganho financeiro também. Você concorda com isso? Faz sentido para você? Sim, na maioria das vezes, sim. Ocorre um fenômeno aqui, mas eu acho que isso também se aplica ao Brasil, que é quando você tem uma promoção ou um aumento de responsabilidade, é claro que todas as pessoas esperam um aumento também no salário, uma recompensa salarial. Mas aqui é muito forte isso, você tem que atuar naquela nova posição por pelo menos seis meses a um ano, até você ver dinheiro diferente, entendeu? Então, eles te promovem, te dão um cargo diferente, mas você tem imediatamente aumento de responsabilidade, não aumento de salário. e você espera que ele venha depois de um ano normalmente. Então, é isso que acontece. E a autonomia, do jeito que você coloca aqui, a gente tem que entender o contexto, né? Bem falou o Fabrício, o PO e o PM, eles atuam em dois níveis diferentes, então, depende também do que a pessoa quer. Se ela quer atuar num nível mais estratégico, sim, excelente, ela vai para o nível de PM, e ela terá, sim, teoricamente, um pouco mais de autonomia para decidir, tomar decisões com relação ao produto. Agora, nesse cenário que a gente está discutindo aqui, aparece que a empresa é bem centralizadora, então, essa autonomia, ela está discutível, vamos dizer assim, ela está em cheque aí. Ô, Locozele, a gente tem falado aqui algumas vezes sobre a questão da empresa grande, da empresa pequena, né? A gente até, no começo, discordava, e depois eu comecei a concordar um pouco com você na questão das empresas grandes e das falhas naturais, né? Que vem de uma empresa muito grande. Essa questão de autonomia, para atuar como Product Manager, no caso, né? Nesse papel que a gente tem discutido nas últimas três semanas, nos últimos três papos, você acha que poderia dizer que é naturalmente mais difícil o cara atuar como Product Manager numa empresa grande? Small is beautiful, né? Então, eu acredito que tudo numa empresa grande é mais difícil. Tudo. Não tem nada mais fácil numa empresa grande. Tudo é mais complexo. mas a autonomia ela se dá num nível diferente, né? Pro PM e pro PO. Pro PO, ele tem a autonomia do produto. De cada release que o produto vai ter, ele controla o backlog. O backlog é dele. A priorização do backlog é dele. isso, obviamente, se ele estiver trabalhando de acordo com a definição. Agora, o PM, ele passa a ter uma autonomia de dizer o rumo. Pra onde ir o produto? Eu acredito que com a estrutura que a empresa da questão aqui tem, o nível de influência que essa pessoa tem, o PM tem, em cima dos diretores vai ser fundamental pra ele ter essa autonomia. Se não, é o que o Fabrício falou. Ele vai virar boy dos diretores agora e vai tá levando lá pra turma embaixo o que que é pra fazer. aceitar essa proposta é um desafio. e vai ser um desafio.